E a gente continua aqui no camarote da Primos Motopeças, festa bonita, vocês estão curtindo aqui, olha, é uma banda ali bombando, Carlinhos Araújo no must, direto do camarote da Primos Motopeças, mas eu vou continuar aqui, começando com essas duas, olha, duas esposas de gatas, é, está aqui a Benoelle Pedrosa, a Gisele Jota, e o Cota, como é que está sendo para vocês realizarem uma festa tão bacana, o camarote, empolgado como está agora o camarote da Primos Motopeças. O camarote da Primos é sucesso, é muita alegria, é o portal em si, o portal é alegria, é animação, e aqui não é diferente. Todos nós estamos aqui comemorando, festejando, em família, em parceiros, em fornecedores e amigos, então é o maior sucesso, e é muito divertido para a gente, é um prazer muito grande receber os nossos colegas, nossos amigos aqui com a gente. Bom, Gisele, e para você, como é poder estar aqui, recebendo os amigos, os colaboradores, os parceiros, e curtindo esse corredor da folia maravilhoso? Nós temos uma grande sorte de ter o portal, para que a gente use o portal para fazer quatro dias de grande confraternização, da empresa, com representantes, colaboradores, amigos, parceiros, de todo ano, né? E é para a gente uma satisfação muito grande receber todo esse pessoal aqui e conseguir confraternizar com eles, literalmente. São quatro dias de muita festa, a gente busca uma energia mesmo, de dentro mesmo, para poder aguentar, porque realmente é muita festa, gente. Bom, agora tem uma banda bombando aqui no palco, o Carlinhos Araújo. O Carlinhos Araújo está com a gente já há quatro anos, e ele já é presença marcadíssima, confirmado, todos os anos aqui no Camarote da Primo. Obrigado, parabéns, parabéns a vocês, parabéns, um sucesso, um sucesso, e vamos curtir a festa. Também, vamos curtir, porque aproveitar os outros dois dias, tá faltando. Obrigado, bom, saia do moste, vamos curtir a festa. Para vocês aqui, direto do Camarote, Primos Motopeças, volto já. Nós Parkins, vamos curtir a festa. E quando o céu chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo, fala querida, adora, em casa, a semana que vem, deixa o povo falar, querida, se eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Se eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Continuamos aqui no Camarote Primos, olha, Camarote Primos, motopeças, está realmente maravilhoso. Eu vim aqui registrar e trazer pra vocês os melhores momentos que estão rolando aqui no Camarote. Carlinhos Araújo acabou de cantar nos intervalos das passagens de trio, acabou de passar, Saulo, está chegando aí, Bel Marques, e essa fera bombou, me conta como é que está sendo, poder participar desse projeto tão maravilhoso, já há quatro anos que você está aqui, né? Quatro anos, quatro anos já, e quero agradecer primeiramente ao Manche que está aqui com a gente, essa noite maravilhosa. Quarto ano de Carlinhos Araújo aqui no Camarote, mais animado, não só eu falo isso, mas titulado pelas demais pessoas, mais animado aqui do Fortal pelo quarto ano, que bacana. Então, obrigado mais uma vez, e hoje, muito especial, o Manche aqui com a gente, né? Que bom, só a galera bacana, a galera bonita, e Manche vem somar com a gente. Carlinhos, me fala uma coisa, os projetos da tua banda, Carlinhos Araújo e Banda, tem feito um trabalho incrível, como é que tem sido realizar grandes festas, grandes eventos no Ceará? Maravilhoso demais, porque assim, a gente, Carlinhos Araújo, já tem dez anos de estrada, e a gente abrange muito essa área de eventos particulares, com amigos como o Daniel da Primos Motos e os demais, e a gente acabou de gravar um CD acústico, que se chama Bar em Bar, Carlinhos Araújo Bar em Bar, que é recitando as canções, os clássicos sertanejos, os sertanejos antigos, as raízes que a gente traz, com muito prazer, a pedido do público, né? Então assim, há dez anos já Carlinhos Araújo na estrada, e hoje aqui com Manche, maravilhoso demais, pra somar com a gente, obrigado mesmo, viu, muito bem-vindo, em qualquer evento que a gente esteja fazendo, você vem pra somar com a gente, obrigado. Como é que você vê o sucesso da Primos Motopeças? Como é que você vê esse sucesso, esse crescimento? Hoje Primos Motopeças, uma das maiores... Tem crise? Não existe, não existe crise, só muito trabalho, né? Graças a Deus. E aí Primos, Primos, geração, motopeças, né? Só vem cada vez mais aumentando no mercado, crescendo não só na nossa capital, mas em todo o Ceará, Primos Motos aí abastecendo, né? E fornecendo peças de qualidade, o preço incrível, pra todos que trabalham nesse ramo de peças de motos. Então Primos Motos realmente vem fazer a diferença, muito bacana. Obrigado, tamo junto, parabéns. Telefone de contato, quem quiser levar, Carlinhos Araújo, rede social, faz como? Beleza, fácil demais. Instagram, Carlinhos Araújo Oficial, né? Também tem a nossa página no Facebook, que é Carlinhos Araújo e Banda. Contatos, 9677-5821-8608-1232, eleva Carlinhos Araújo, qualquer canto do Brasil. E me desvagoar, e nesse céu, no norte, me dá pra um minuto, e na regra, eu desvagoar, e a luna, tá cheia, e perdida no seu rosto, e na força, que pensar, que eu vou ser o sol, de vida, a calma, e nesse nível, E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente ainda morou, e fala que não dá bom, e casa a semana que mais, e deixa o povo falar, e o que é que deu, se eu quero ser, lembrado com você, Jesus, não é uma plena É, é, é 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 É, é